Bom dia, gente do meu canal. Bom dia, minhas amigas. Seja bem-vindo. Marisa Terzenato. Que Jesus abençoe todo mundo nesse dia, nessa tarde, nessa noite. Aí, minhas amigas do meu canal, inscreva no meu canal, quem não é inscrito. Deixe seu like, deixe seus comentários, se você está gostando ou não. Aí, volta nos meus vídeos atrás. Tem muito vídeo no meu canal, as pessoas que estão escrevendo agora. Tem muito vídeo no meu canal, volta atrás, vê pra vocês verem os vídeos. Quem está escrevendo agora, quem não assistiu ainda os meus vídeos, volta atrás. Tem muito vídeo no meu canal. Aí, minhas amigas, hoje eu vou ensinar como se franze o tapete. Como se franze os franzidinhos pra poder pôr no tapete. Aí, minhas amigas, porque tem muita gente que está perguntando, sabe? Está perguntando como que se faz, como que se franze, né? Aí, eu estou... Hoje eu vou ensinar a franzir. Aí, está vendo? Eu cortei os pedacinhos, os pedacinhos que eu ganhei. Aí, os pedacinhos que eu cortei. Três por três. Aí, eu cortei assim, ó. Eu pus ele desse jeito, assim, ó. Aí, os pedacinhos, né? Eu pus assim, ó. A largura dele é três centímetros de largura. Aí, eu pus assim, ó. E vim e cortei com a tesoura. Aí, qualquer pedacinho dá pra fazer. Isso aqui tudo foi ganhado. Eu ganhei, né? Aí, está vendo? Aí, fica as tirinhas assim, ó. Aí, essas tirinhas, eu vou pôr aqui e vou franzir tudo. Aí, eu vou franzir aí pra depois fazer. Porque assim, eu gosto de franzir que anda rápido. Eu faço sem franzir, porque anda mais rápido, entendeu? Aí, pra franzir. Aí, minhas amigas. Aí, eu tenho uma tecna. Porque, como esse aqui é suplex, a máquina não gosta de costurar isso aqui. Não gosta de franzir só ele. No jeans, ele franza, beleza. Mas, assim, ele não gosta de franzir. Ele pula, ele... Não, ele vira um roleira. Aí, eu aprendi uma tecla muito fácil. Eu peguei uma fita isolante, né? Uma fita crepe mesmo, do jeito que você estiver. E vou colocar debaixo do pé da máquina. Assim, ó. Eu coloco aqui, ó. Não posso colocar muito atrás, não. É só mesmo onde que tenha a agulha. Aí, eu vou cortar um pedaço aqui. Um pedacinho, mais ou menos. Um pedaço, vocês veem que dá pra dar umas três voltas. Umas três voltinhas. Eu gosto da fita crepe. Eu gosto da fita isolante. Mas, pode colocar fita crepe também. Fita crepe, durex. Mas, a fita crepe é boa também. Aí, isolante, a fita isolante. Aí, eu vou colocar aqui. Eu vou dar umas três voltas. Umas três voltinhas. Pra... Pra ficar bom mesmo. Eu gosto da fita isolante, porque ela prega bem, bem coisa. Eu dou uma puxadinha nela. Assim, ó. Tá vendo? Aí, assim, ó. Aí, deu bem pra... Aí, eu vou cortar o excesso, né? Dei três voltas, né? Aí, eu vou... Faço assim, que é beiradinha. Aí, ela vai ficando velha. Quando você vai fazendo muito, franzindo muito, aí ela vai ficar mais velha. Você tem que trocar. Porque... Ela fica ruim. Aí, tem que... Trocar. Aí, eu tô usando o suplex, né? Aí, eu pego aqui, ó. Enfio a agulha, né? Aí, vai ficar fadinha. Aí, a outra linha já veio, né? Aí, agora, nós vamos começar. Esse aqui é o japonzinho, né? Então, vou deixar aqui pra mim. Vou deixar aqui. Eu vou começar pra vocês. E outro. E esse dá pra vocês ver? Eu acho que sim, né? Eu acho que vai dar pra vocês ver. Aí, eu pego os dois dedos, assim, ó. E vou... E ponho aqui, assim, ó. E vou puxando. Tá lembrando? Eu tô usando o suplex, né? Esses pedacinhos que eu ganhei. Aí, eu cortei todinho. Pra poder franzir. Aí, eu pego outro, né? Porque... Do jeito que tá. E vou franzir. Aí, eu faço desse jeito, capeta. Eu faço de outra maneira também. Mas, esse vídeo, hoje, eu vou gravar ensinando vocês. Franzir. Esse... Esse franzir. Mas, volta atrás, meus vídeos. Tem muitos vídeos que eu tenho. Os que eu tô ensinando também. Tem várias maneiras. Várias técnicas no meu canal. Várias maneiras de aprender. Aí, eu peço. Quem não é inscrito no meu canal. Que inscreva. Que deixe seus comentários. Se você está gostando. Ou não. E aí, eu peguei assim. E aí... Estão por cima. Agora como dá, geralmente eu faço daquele outro modelo, que no meu canal tem ainda aqueles outros modelos, aqueles de pedacinho, aí eu aproveito tudo, assim, todos os retalhos que vem, eu aproveito, é muito bom fazer esses tapetes, ficou muito bonito, não ficou feito, é muito bonito esse tapete, tem muito no meu canal aí, ensinando, esses manual mesmo, esses aqui não tem máquina que faz eles, é só nessa máquina nele, é só nessas só nessas máquinas domésticas, nessa industrial, não naquela que tem aparelho, o aparelho não funciona nesse material, nesse material que é ganhado, é tudo pequenininho, tem toda técnica pra você fazer ele, é tudo manual, é tudo, manual mesmo, é tudo determinado mesmo, aí quem tem aquelas pretinhas também, aquelas de pedal, elas são boas para fazer esses tapetes, eu fiz muito tapete nelas, antigamente eu fazia nelas que não tinha, eu fazia, mas era boa pra fazer também, eu tô até querendo que, se eu consigo pôr o motor nela maior, que eu usava um pedal, né, aí agora eu quero ver se eu consigo pôr, se eu consigo colocar o motor nela, aí eu quero trabalhar nela também, eu quero trabalhar nela porque ela é muito boa, ela não quebra, essas aqui, elas não quebram muito não, mas, de enquanto, elas estão de pobre, tô com ali mesmo estragada, porque tá com o aparelho, essa que tá com o aparelho, aí ela tá até estragada, mas pra arrumar é caro, aí você fica, essa de aparelho eu só faço o tapete de elanca, né, o de elanca, aí eu faço na aquela ali, mas faz aqui também, eu já fiz muito aqui, mas a elanca dá pra fazer no aparelho, só que aí ela tá estragada, esses dias eu tô vendendo mais é desse, então eu tô fazendo mais desse, porque esse aqui sai baratinho pra você, porque você ganha, né, e você compra só o jeans, o jeans é, quando você ganha com lastão, né, com lastão não é muito bom, com lastão, eu gosto do jeans, esse aqui eu gosto com o jeans, o jeans não acaba de jeito nenhum, então, aí eu creio que eu tô ensinando vocês, que vocês tá aprendendo, vocês tá aprendendo, né, e tá vendendo também, aí eu já agradeço a cada um, cada pessoa aqui pro meu canal, a cada pessoa que já aprendeu, a cada pessoa que já deixou seu like, e deixar seus comentários, que também já já escreveu no meu canal, né, e assisto meus vídeos, e já tô agradecendo a cada um, cada um dessas amigas minhas, desses amigos meus, é muito fácil franzir assim, é melhor você franzir, porque é igual você franzir lá em cima, é mais difícil, demora mais, aí você tira um tempo só pra franzir, outro tempo só pra cortar, né, e outro tempo só pra fazer o tapete, é que eu faço aqui, aí eu pego e franzo, né, já deixo os franzidos, tudo franzido, e já vou montando os tapetes, aí fica bem mais fácil, anda bem mais rápido, né, anda bem mais rápido, e é um trem que é econômico, e dá pra você tirar o dinheirinho, dá pra você vender bem, você vai nessas confecção que tá cortando, aqui na minha cidade, onde eu moro, aqui a gente acha em uma cidade, você acha, uma cidade muito grande, né, aí eu moro em Goiânia, né, aí eu, aqui em Goiânia, você acha em Campinas, tem muitas lojas de retalho, mas aqui em Goiânia também tem muita confecção, a confecção aqui, elas te dão, elas te jogam fora também, então, eles cortam muito tecido, né, porque aqui em Goiânia mesmo, aqui eles fazem muita brusa, muito vestido, né, tanto faz esse tecido, como esse tecido aqui que é o suplex, né, que tá usando muito, no momento, aqueles de, aquele tecido também, aqui dá também, eles jogam muito fora do tecido de, tecido mesmo, aí só que o de tecido, quando eu pego, eu faço almofada, eu faço fuxico, e faço também, aí eu faço fuxiquinho, eu faço peso de porta, aí eu invento o que que eu faço com eles, aí eu faço aquele outro modelo de tapete, só que aquele outro modelo de tapete, não é muito bom para vender, o povo gosta mais desses aqui, agora daqueles, desses canos que desfia, não tem como fazer desses tapetes, é só o suplex mesmo, o suplex ou a malha de grudão, ela, ela desfia, não é que ela desfia, não, ela não desfia, só que ela murcha, a hora que você lava o tapete, aí fica o tapete feio, entendeu, não fica muito bom, um dia no vídeo, eu quero fazer um, quero mostrar para vocês, de jeito que fica, não fica bom, aí eu gosto de fazer mais o suplex, né, o suplex, ele é, fica excelente, um cava também, se lava, lava ele, ele não quase pega sujeira, quando ele pega, se lava ele lá, se bate lá, rapidinho, até com, se jogar água e passar o sabão, ele sai, olha o sujeiro, aí eu gosto de fazer muito deles, e meus clientes mesmo, gostam muito deles, eu vendo muito deles, aí espero que vocês estão fazendo, aí tem as confecção, né, que me dá os tecidos, mas eu também ganho muito, minhas amigas, minhas amigas de confecção, minhas amigas assim que eu conheço, que mexe, aí de vez em quando aparece aqui uma sacola de retalho, às vezes eu ganho muito, porque agora mesmo eu estou com um top muito grande, porque eu ganhei muito, aí eu quero até fazer, eu estou fazendo muito deles para vender, porque aí eu tiro, como eu estou ganhando dos coros, né, ganhando dos coros aí, é bom se fazer muito e vender, então eu estou pequenininha, porque eu tiro, aí quando dá eu corto o peloto, eu faço o peloto, só que o peloto é mais difícil você cortar, tem que cortar coisinha, mas eles são bons para vender também, eu aproveito, eu aproveito tudo, aí já franzi muito, ó, já franzi, deixa eu mostrar para vocês, se não o vídeo fica muito longo, né, aí o tanto que eu franzi conversando com vocês, ó, conversando com vocês, eu já fiz um tanto, tá vendo, tá vendo, tá aqui, boa costura com o negócio no pé da máquina, fica ótimo, eu faço preto, para poder ver, né, fica ótimo a costura, tem que franzi, só conversando com vocês, ó, Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, né, do meu ensinamento, espero que vocês tenham gostado da minha prosa, das minhas dicas, das minhas dicas, né, espero que vocês tenham gostado, aí que Jesus abençoe todo mundo nesse dia, nessa tarde, E aí, igual eu falo para vocês, inscreva no meu canal, deixe seu like, deixe seus comentários, aí, que Jesus abençoe todo mundo nesse dia, nessa tarde, nessa noite, que eu não sei que hora que vocês vêm estar, até o próximo vídeo.